Hello pessoal, bem-vindos a mais um Momento Descobertas! E hoje nós vamos aprender mais sobre a germinação e a dispersão das sementes. Você já plantou uma semente? Que cuidados precisam ser tomados para que ela se desenvolva? As sementes são estruturas importantes para a reprodução das plantas, pois em condições adequadas elas se desenvolvem e originam uma nova planta. Esse processo é conhecido como germinação. Para que ocorra a germinação, são necessários alguns fatores, como água, ar, temperatura e luminosidade adequada. O solo precisa estar muito bem preparado. Mas isso para a gente aqui não é problema, não é verdade? Feito isso, é muito fácil ver logo o resultado. Seguindo os passos de cuidados direitinho, ao final nós temos uma plantinha germinada. Mas espera aí! Precisamos ver o passo a passo desse processo. Volta a fita! Uma das primeiras coisas que ocorrem na germinação é a absorção de água pela semente. À medida que a semente vai se enchendo de água, a casca se rompe, permitindo a entrada de oxigênio, que é muito importante para as células do embrião. Depois que as células do embrião recebem água, oxigênio e temperatura adequada, elas começam a se desenvolver, dando origem à primeira estrutura que sai da semente. A partir daí, temos a raiz. E ela começa a crescer para dentro do solo, de onde tirará os sais minerais e a água de que precisa para continuar a se desenvolver. Depois disso, podemos ver a presença do caule e também as primeiras folhas. Se a semente de uma planta germinar em um local adequado, ela conseguirá desenvolver suas raízes, caule e folhas, transformando-se em uma jovem planta. Depois de adulta, ela produzirá frutos e sementes, que darão continuidade à vida da espécie. Depois de todo esse processo, podemos colher o fruto, que pode gerar também nele outras sementes, que plantadas, inicia o processo todo novamente. Mas, será que todas as sementes que se transformaram em árvores foram plantadas pelo ser humano? O que você pensa a respeito disso? Imagine só uma semente de qualquer tipo de fruta caindo sobre a terra. Se as condições do ambiente forem adequadas, as sementes germinarão, isto é, elas se abrirão e surgirão os primeiros brotos, assim como falamos anteriormente. A partir deles, essa árvore frutífera se desenvolverá e se tornará uma planta completa. Certos frutos, quando maduros, podem cair no solo, liberando suas sementes. Em outros casos, as sementes podem ser espalhadas pela ação do vento ou da água, ou simplesmente serem lançados no solo. Um bom exemplo disso são os frutos que caem dos coqueiros, lá nas praias. Eles podem ser levados para a água do mar e assim ser carregados para outros lugares, dando origem a outros coqueiros. Outra forma simples de dispersão das sementes é através dos animais. Se a semente agarra nesse animal, ou então se ele engole essa semente, elas podem ser eliminadas através de suas fezes, por exemplo, e possibilitam o surgimento de uma nova planta em outro local. Vejam só como é que a minha plantação de feijão ficou top das galáxias! O ser humano também pode espalhar as sementes quando cultiva certos tipos de plantas. É isso aí, pessoal! Espero que tenham aproveitado. Nos encontramos em um próximo Momento Descobertas! Beijinhos e tchau, tchau! Até a próxima! Ainda não é inscrito? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like! Te vejo na próxima!